Motoristas que trafegam pela rodovia BR-153 em Gurupi, no sul do estado, devem ter atenção após a duplicação das vias que ficam entre os quilômetros 662 e 671. Os trechos do sentido norte serão inaugurados e liberados nesta quinta-feira a partir das 13 horas. Segundo a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração da rodovia, os locais estarão sinalizados e os motoristas devem ter atenção às orientações disponibilizadas nas vias. A concessionária também informou que o trecho recebeu uma nova ponte, além da adequação da estrutura já existente sobre o córrego pouso do meio. Nesta região também foram feitos três retornos. A previsão é que até o final do ano sejam entregues 11,25 quilômetros de duplicação entre Aliança e Gurupi, com três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul da cidade.